Fala galera, aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, todo mundo tá ligado, né? Eu quero falar então sobre a Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle, seja de Playstation 4 ou de Xbox, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth vai ser uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e ainda se você utilizar o meu cupom vagabos, você ganha um desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a loja de itens. Ontem à noite foi lançado na loja um novo pacotão do vestiário, dessa vez, em homenagem ao Fresh. E esse pacote tem, assim como todos os outros, uma skin, picareta, mochila, envelopamento e também um gesto. Só que um detalhe muito interessante, nesse pacote tem a skin da Instinto, que se vocês não sabem, ela não volta na loja há muito, muito tempo, né? No caso, ela voltou ontem à noite, claro, só que como dá pra ver na tela, a última vez que ela apareceu na loja foi no dia 4 de março de 2019, 730 dias atrás. E um detalhe, ela foi lançada no dia 3 de março daquele ano, ou seja, praticamente dois anos que ela não voltava no jogo. Na verdade, exatamente dois anos. Eu não sei se foi coincidência, né? Mas eu acho que não. Exatamente dois anos depois do lançamento, ela foi lançada no dia 3 de março de 2019 e voltou nesse ano, no dia 3 de março também. Então tá aí, né? Se você gosta bastante da skin da Instinto, aproveite pra comprar ela na conta, né? Quem sabe ela demora um bom tempo, né? Novamente para voltar aí na loja. E agora eu quero falar sobre uma coisa que deixou o pessoal muito chateado aí na última atualização. Eu não sei se vocês perceberam, mas ontem teve a atualização 15.50. Isso, né? Todo mundo percebeu. Mas uma parada que a Epic Games mudou no mapa é que eles removeram as calças do Deadpool. Exatamente. Como dá pra ver na tela, você não consegue mais encontrar as calças aí do Deadpool em cima daquele hotel que fica no Litoral Límpico. Eu acho que é um hotel, mas enfim, aquele prédio mais grande que tem aí na cidade. Pra quem não lembra, eles colocaram as calças do Deadpool espalhadas pelo mapa lá na segunda temporada do capítulo 2, né? Quando o Deadpool chegou no jogo, tinha um desafio, né? Que era para você fazer um gesto, né? Que é na calça dele, que é como se fosse uma bandeira, né? Aí em homenagem ao Deadpool e tudo mais. Só que desde aquela época, né? Mesmo que depois que os desafios saíram do jogo, a Epic Games manteve as calças dele porque o pessoal achou bem engraçado. Só que somente ontem, na atualização 15.50, eles removeram e não deram explicação nenhuma aí pra comunidade. Realmente uma notícia muito triste. Metade da galera tá pensando em parar, né? De jogar Fortnite porque tiraram as calças do Deadpool, né? Brincadeiras à parte, mas enfim. Uma parada que eu achei interessante, né? Comentar com vocês. Uma curiosidade, né? Infelizmente o Deadpool, então agora, não tem mais nenhuma recordação, né? Vou dizer assim, aí no mapa do Fortnite. Mudando agora de assunto, uma parada que eu acho muito interessante compartilhar com vocês é a porcentagem de drop de cada arma que tem no jogo quando você abre um baú. Olhem só que legal. Recentemente, o Licker Hypex postou no seu Twitter essa imagem aqui que ele mostra detalhadamente qual a porcentagem de drop de cada arma que tem no jogo nos baús comuns, né? Não os baús lendários, tá? Olhem só. 43% de chance de você conseguir um rifle de assalto, 22% uma shotgun, 14% uma SMG, 11% uma pistola e apenas 10% uma sniper. E aqui na classe dos rifles de assalto, 39% uma M4 em comum, 39% também AK em comum, 9% M4 rara, 9% AK rara, apenas 2% a SCAR épica e 2% também, né? O rifle de assalto pesado épico. E apenas 0.5% a SCAR lendária e outro rifle lendário, tá ligado? Eu achava que a SCAR lendária era um pouco mais fácil de você conseguir nos baús, não apenas 0.5%. Então, se você consegue numa SCAR lendária, num baú comum, né? Com certeza, você tá com bastante sorte. Aqui na classe das shotguns, 34%. A tática em comum, 34% também. Essa outra shotgun que eu sempre esqueço o nome, mas essa shotgun aqui bem boa, né? Também da raridade em comum e apenas 8.5% a espingarda de carga em comum. 8% então, né? A tática rara, 8% essa outra aqui rara também, 2% a espingarda de carga rara, 1.36% aqui nas shotguns épicas, essas três, e apenas 0.34% na de carga épica. E as shotguns lendárias, todas elas, 0.34% apenas então a de carga lendária, 0.1%. Aí você me pergunta, por que diabos a espingarda de carga é mais difícil de conseguir nos baús do que as outras? Eu também não sei, mas como dá pra ver a arma mais difícil de você dropar, né? Num baú comum, é essa espingarda de carga lendária, Apenas 0.1%, realmente, muito, muito difícil, né? de você conseguir realmente tem que estar com muita, muita sorte. Aqui na classe das SMGs, as duas SMGs em comuns, né? Tem a mesma porcentagem de drop, 39.7%, raridade rara, né? Também a mesma coisa nas duas, 9.33%, a SMG épica, 1.59% e a SMG lendária, 0.4%. Classe das pistolas, a pistola em comum, 61.3%, rara, 24.5%, épica, 9.8% e lendária 4.4%. E por fim, então, né? Falando da classe das snipers, essa sniper aqui em comum, 51.72%, um drop realmente bem alto, ou seja, se você consegue uma sniper num baú, mais da metade, né? Consegue essa sniper em comum, essa sniper rara, 25.86%, essa outra sniper rara, 16.21%, as duas snipers épicas tem a mesma porcentagem, 2.76%, e a sniper lendária apenas, 0.69%, então tá aqui na classificação, aí o drop, né? A porcentagem de cada arma que tem no jogo, que você pode conseguir nos baús comuns. Lembrando que, todo baú, além de dropar alguma arma, dropa também, né? Um item diferenciado, seja item de cura, alguma granada, ou outra coisa assim, e como dá pra ver, ele também colocou a porcentagem desses itens aqui. Olhem só, bandagem, 17.6%, a mesma porcentagem do mini escudo e do escudo médio, 16% aqui do kit médico, 14.4% granada, 8.8% cura-cura e 4%, né? Granada de onda de choque e também 4% o arpão. Então, tirando as armas, o item mais difícil que você consegue num baú comum é a granada de onda de choque, né? Junto então com o arpão. Uma coisa que eu achei bem surpreendente é que eu pensava que as granadas eram muito mais fáceis de conseguir num baú do que, sei lá, o mini escudo, tá ligado? Parece que eu consigo muito mais granada do que mini escudo. De qualquer forma, tá aí então informações que eu achei bem bacanas para serem compartilhadas com vocês a respeito da porcentagem de drop de cada item que tem no jogo aí nos baús comuns. Então tá aí, né? Uma parada bem legal, né? Para você compartilhar com os seus amigos, tenho certeza que todo mundo vai gostar de saber, né? Dessa parada aqui realmente bem informativa. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. O que você achou aí da remoção das calças do Deadpool, né? No mapa que estavam no jogo há muito, muito tempo. Praticamente um ano, né? Que estavam no mapa e ontem a Epic Games, infelizmente, né? Decidiu remover as calças sem motivo nenhum para a tristeza aí da galera, né? Que é fã do Deadpool e também a galera que gostava desse easter egg, né? Vou dizer assim em homenagem ao Deadpool que estava no mapa, né? Mas enfim, ontem as calças dele, né? Foram removidas. Aí não tem mais calça do Deadpool no mapa do jogo. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né? Também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo e para ninguém perder a oportunidade, né? De comprar a skin de extinto na loja, né? Caso você goste da skin, obviamente porque afinal, né? Como eu disse para vocês ela não apareceu na loja faz exatamente dois anos então é bom, né? Você comprar essa skin na conta se você gosta dela afinal, ela pode demorar um bom tempo, né? De novo, aí para retornar à loja de itens. Então é isso, mano. Aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falou se eu fui!